Vamos aprender com ele aqui, como que faz o Hakka. Chega uma hora que parece um coral fazendo bêêêê. Tem um campo aqui do lado, onde os cangurus se concentram. Tem vários aqui. A história do terremoto está muito presente na cidade. As pessoas não sabiam o que fazer, tinham para onde correr. É uma cidade sendo reconstruída a todo momento. No total são 44 casinhas, coisas aqui. A primeira Hobbiton foi construída para fazer a trilogia do Senhor dos Anéis. A caramba. Chaminé, aqui em cima, saindo a fumacinha. O lugar está louco. O lugar é muito estranho. É macabro mesmo. Um lugar que já foi um sanatório, que hoje é um prédio abandonado. Estão vendo tudo isso agora aí? Uma mistura de chuva com a fumaça do vulcão. Bem aqui, olha. Pode estar em atividade. Algo pode acontecer a qualquer momento. Tchau.